Mas é bom que a gente está tratando essa matéria. Então, esta lei veio tratando especificamente desse assunto. E no artigo 11, nós tratamos aqui da passagem, da promoção e a passar do servidor, do nível em que se encontra para o nível subsequente na carreira a que pertence. Nós interrompemos então a audiência pública da Comissão de Segurança, que debate hoje esse impasse quanto à concessão de benefícios por escolaridade adicional dos servidores do Estado, especificamente com foco da segurança pública. E vamos transmitir, estamos transmitindo ao vivo agora, a reunião do plenário que começou há alguns instantes. Lembrando que na pauta de hoje nós temos 22 projetos para serem analisados. Neste momento, o deputado Carlos Pimenta faz a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. ...do governo do Estado e de ofício, isso posto, a presidência em atenção à solicitação do deputado Fábio Velar de Oliveira, determina seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento do senhor Gilmar Teodoro de São José, prefeito municipal de Perdigão. Após homenagem póstuma, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 2.989, 3.083, 3.035 a 3.042, 3.044 a 3.046, 3.050 a 3.052 e 3.056 de 2021. Os requerimentos números 8.055, 8.910, 9.012, 9.025, 9.027, 9.029, 9.031, 9.039, 9.041 a 9.047, 9.049 a 9.057, 9.059, 9.060 a 9.062. O requerimento ordinário nos 781 e comunicações das Comissões de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária e do deputado Betinho Pinto Coelho proferem discursos as deputadas Ione Pinheiro e Laura Serrano e os deputados Vigírio Guimarães e Cleitinho Azevedo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a Presidência lê decisão da mesa, proferida hoje, que decide realizar consulta pública sobre a instituição do Janeiro Branco, mesa dedicada à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Informo ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 9.010 a 9.012, 9.010, 9.012 a 9.018, 9.021 a 9.024, 9.027 a 9.029, 9.031, 9.033, 9.034, 9.039 e 9.046. Da Ciência e das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária e deferem o requerimento ordinário nº 78, 2020. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 7.979, na forma do substitutivo nº 1, 8.700, 2021, na forma do substitutivo nº 1, 8.790, 8.791 e 8.813, todos de 2021. Este, na forma do substitutivo nº 1, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, a Presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião convocando os deputados, as deputadas e os deputados, para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 10 e 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo em que sobre a mesa se manifeste, dou para aprovada. Se a Presidência derrompe a sessão para negociações e conversas. Nós acompanhamos, então, a abertura dos trabalhos aqui da reunião, desta manhã de quarta-feira, no plenário da Assembleia. Com o meu pedido de promoção por escolaridade, por dentro do meu entendimento, está esperando a quinta... Você está acompanhando, então, a audiência pública da Comissão de Segurança Pública e pode continuar assistindo esse debate sobre a limitação dos benefícios aos servidores do Estado pelo portal da Assembleia, porque, neste momento, nós interrompemos a transmissão do auditório de Alencar para voltar a transmitir aqui a reunião do plenário da Assembleia. Vamos acompanhar. ...constantes da pauta. A Presidência vai colocar em votação o requerimento do deputado Jean Freire, que requer que o projeto de lei 5.054, de 2018, seja votado em primeiro lugar. Portanto, aqueles que concordarem com o requerimento, ou seja, que o projeto seja votado em primeiro lugar, devem votar sim. As deputadas e os deputados que discordarem do requerimento, devem votar não. Em votação o requerimento. Em votação. Reiterando, aqueles que querem atender a solicitação do deputado Jean Freire para que o projeto 5.054, de 2018, seja votado em primeiro lugar na pauta, devem votar sim. Aqueles que entendem que o requerimento não deve ser atendido, devem votar não. Em votação o requerimento. Deputadas e deputados, peço atenção para os siléges. Quem concorda com o requerimento deve votar sim. Quem discorda, vota não. Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, a primeira atividade desta manhã aqui no plenário é a votação de um requerimento, quinto e único, para inversão de pauta. Nós temos 22 projetos na pauta de trabalhos desta manhã aqui no plenário e o primeiro seria o deputado Alencar da Silveira, que dispõe-se da prestação de serviços fretados em transporte rodoviário em termos municipal e metropolitano de pessoas. É um projeto que tem gerado muita polêmica, muita discussão aqui na Assembleia. Então, esse requerimento está sendo pedido pelo deputado João Freire para que o projeto de número 5054 de 2018, de autoria dele mesmo, deputado João Freire, seja analisado em primeiro lugar. Então, a gente faz a inversão da pauta. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Não houve voto em branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 5054 de 2018 do deputado doutor Jean Freire, que proíbe o uso de algemas em presas ou internas parturientes, na forma que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação do projeto. Emendado em plenário, foi o projeto encaminhado à Comissão de Segurança Pública, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão... Ah, já estamos no processo de votação. Não há ninguém inscrito para encaminhar a votação, portanto, passaremos à votação. Em votação substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação... Não há ninguém inscrito para encaminhar a votação. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Após o pedido de inversão de pauta, o projeto de número 5054 de 2018, deputado Jean Freire, que proíbe o uso de algemas em empresas ou internas que estão em trabalho de parto. Deputados, deputados que acessem a plataforma do Cileges, temos um número grande de deputados presentes e ainda poucos acessando a plataforma do Cileges. Solicito deputadas, deputados, atenção, já iniciamos os processos de votação. Essa proposta sinalizada neste momento proíbe que mulheres em trabalho de parto, durante o parto e logo após, no período pós-parto, ainda dentro da unidade hospitalar, seja algemada. Essa proposta é receber um substitutivo, que é uma opção de texto, que mantenha o contaiudo nessa proibição de algemar mulheres em trabalho de parto e logo após, enquanto estiveram hospitalizadas. Mas também passa a prever que a equipe médica e agente policial podem utilizar meios necessários para a contenção de eventuais situações de perigo. Sim, 56 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado e mais um deputado votou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 1.155 de 2015, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresentou. Emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Transporte, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 4 que apresenta e pela rejeição das emendas números 2 a 6, 9 e 10. Vem à mesa requerimento do deputado Guilherme da Cunha solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 1 seja apreciado em primeiro lugar. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Com a palavra para encaminhar o requerimento, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Venho aqui a essa tribuna para fazer o encaminhamento, tanto do requerimento por mim apresentado, para que votemos o substitutivo número 1 da CCJ, e também, aproveitando a oportunidade, encaminhar a votação do próprio projeto. Senhor presidente, essa é uma pauta que teve uma tramitação bastante atribulada, não tenho dúvida disso. Desde o início, com a expedição de uma ordem do Tribunal de Contas, pela suspensão do decreto então vigente do governador, ordem essa, que, julgada pelo próprio Poder Judiciário, foi reputada como ilegal, como tendo extrapolado os poderes daquele tribunal, que não os possuía desde 1988. De toda forma, a ordem existiu e a ordem motivou uma tramitação muito acelerada nessa Casa, do projeto de resolução número 109, que levou, enfim, à cassação, à revogação do decreto então vigente, expedido pelo governador. E a tramitação desse projeto de resolução, ela teve seus percalços também. Ela teve, primeiro de tudo, duas reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Justiça, marcadas por uma sexta-feira, uma delas à noite. Ela passou por duas comissões em primeiro e segundo turno, em plenário por primeiro e segundo turno, e ainda, novamente, por uma comissão em vista de emendas de plenário, tudo isso em uma semana. E chegou à conclusão de que haveria, sim, a sustação, a revogação desse decreto. Num episódio que, para alguns, um dia a mais no Parlamento, mas para outros pode ter ficado muito marcado, para mim, certamente ficou. Num episódio em que a gente teve aquela declaração sobre os dois ou três novinhos, que não diriam a essa Assembleia o que fazer, também tivemos a afirmação de que a ilegalidade da medida do governador era afirmada pelo Tribunal de Contas e não por qualquer parlamentar da Assembleia. Bem, o Tribunal de Justiça declarou, afinal, que o Tribunal de Contas é que estava agindo legalmente, que estava correta a opinião dos parlamentares dessa Assembleia, que defendiam a legalidade do decreto, que estavam certos, afinal, dos dois ou três novinhos. De toda forma, ainda que com ônibus nas ruas, protesto em Belo Horizonte, trânsito em torno da Assembleia parado, mobilização do setor, o projeto de resolução foi aprovado. E Minas Gerais quase foi mergulhada num limbo, num vazio normativo. Um vazio normativo que faria com que toda e qualquer atividade de transporte se tornasse automaticamente válida, porque ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E foi quase o que aconteceu. Não aconteceu porque o governador do Estado, ciente da responsabilidade do momento, não o permitiu e editou o novo decreto. Não fosse esse novo decreto do governador, absolutamente todo e qualquer transporte privado em Minas Gerais poderia ser realizado a partir do momento em que a Assembleia simplesmente sustou a decisão do governador, o decreto do governador, sem apresentar alternativa normativa. Lembro, durante a discussão, o deputado Alencar afirmando várias vezes que isso aqui poderia virar a Bolívia ou México, ou não sei quais outros exemplos ele trouxe, e era exatamente o que poderia virar depois daquela decisão atrapalhada, atabalhada e apressada da Assembleia no primeiro momento. Mas veio esse projeto de lei. E esse projeto de lei se regulou no setor. E também ele, com uma tramitação muito acelerada, um projeto que ficou nos arquivos dessa Assembleia desde 2015, ele ganhou súbita relevância, normal que assim seja, e ganhou uma tramitação também acelerada, desde o retorno do recesso, em menos de um mês, ele já passou por três comissões, ele já veio a plenário em primeiro turno, e novamente nesse episódio do plenário, tivemos mais um desses percalços da tramitação, que foi a marcação da votação em plenário, no mesmo dia em que estava marcada a audiência pública para debater o projeto. A Assembleia convidou 21 pessoas para discutir o assunto na parte da tarde, mas quase votou esse mesmo assunto na parte da manhã, antes de ouvir seus convidados. Uma deselegância com os convidados, certamente seria. E certamente um prejuízo ao bom debate, nesta casa, de uma matéria tão importante. E a audiência pública foi fundamental para essa tramitação. Foi uma audiência pública na qual vários setores, e não apenas o aplicativo de fretamento colaborativo, que parece ter um alvo nas costas dessa Assembleia, não apenas ele, mas vários agentes do setor tiveram oportunidade de falar. O setor de turismo falou, através do sindicato, através da agência, da associação de agências de turismo, de viagem, e falou contra o projeto. Falou que o projeto é ruim. O setor de turismo opinou pela votação do substitutivo número 1 da CCJ, e não do substitutivo número 4 da Comissão de Transportes. Não só o setor de turismo, empreendedores, microempreendedores do setor do frete, tiveram oportunidade também de opinar. E opinaram contra o projeto, dizendo que ele tiraria comida da mesa deles, tiraria oportunidade de crescimento, tiraria dignidade de suas famílias. Também se manifestaram passageiros, também dizendo que desejavam opções, desejavam liberdade. E a audiência foi tão democrática, que também se manifestaram nela os empresários de ônibus de Minas Gerais e o seu sindicato. Esses foram a favor do projeto. E fica muito evidente a quem o projeto interessa, pelo próprio resultado dessa audiência pública. Interessa aos grandes empresários de ônibus de Minas Gerais e ao seu sindicato. E prejudica microempreendedores, pequenos fretadores, prejudica passageiros, prejudica o setor do turismo, prejudica o aplicativo de frete colaborativo, que traz inovação e novas oportunidades de investimento e renda no nosso Estado. E, ainda assim, a gente pode dizer que estamos aqui na iminência de votar e aprovar esse projeto em plenário. Eu sei que a chance de ele ser aprovado agora é enorme. E compreendo essa aprovação como uma aprovação de primeiro turno. porque, ao fim e ao cabo, como resultado da audiência pública que realizamos, foi determinada a formação de um grupo de trabalho. Porque, na audiência, cada pessoa falou por apenas cinco minutos. É menos tempo do que eu estou falando aqui agora. E, nesses cinco minutos, talvez tenha sido suficiente para mostrar a insatisfação com o projeto, mas não para discutir soluções que o aprimorem. E esse grupo de trabalho aprovado em audiência pública pela Comissão de Transportes poderá aprofundar no assunto. Não mais com falas de cinco minutos, mas com conversas sem hora para acabar, mas com compromisso de resolver. Então, quero acreditar e tenho certeza que assim será que o presidente da Comissão de Transportes, deputado Léo Portela, que entendeu a relevância do tema que passa pela comissão dele, prestigiará esse grupo de trabalho no momento da elaboração de seu parecer de segundo turno para essa proposição. E dará peso, dará relevância e dará voz àquelas pessoas que desejam colaborar para que esse projeto não signifique o fim da competição em Minas Gerais, não signifique o fim do sustento de várias famílias. Não apenas do transporte, como ficou evidente na audiência, mas também do setor de turismo. Várias pessoas que precisam de uma oportunidade para poderem melhorar de vida não merecem ter essa oportunidade caçada por essa Assembleia. E assim a gente chega no momento dessa votação e eu chego ao pedido de votarmos o substitutivo número um da CCJ por uma razão. Ele é o substitutivo que o setor do turismo pede. Ele é o substitutivo que o próprio autor da proposição combinou com o governo do Estado, que vem honrando o seu compromisso, tanto que editou o novo decreto para tratar do setor. Ele é o substitutivo que permite uma regulação mais sólida, respeitadora de contratos e também que permita a esses empresários, pequenos empresários, colocarem comida na mesa e darem dignidade à sua família. E eu não podia deixar de falar de um atropelo final de hoje, ocorrendo nessa votação e nessa pauta tão polêmica que foi a notícia divulgada pelo Procurador-Geral de Justiça de que ele determinou a instauração de um procedimento investigatório para apurar denúncia de suposta tentativa de suborno da Buzer com o deputado Alencar. O mais curioso da notícia não é a instauração do procedimento. Tudo tem que ser investigado e se algo de errado tem que ser punido. É assim que tem que ser. Mas o curioso é a atuação direta do Procurador-Geral de Justiça no caso, ele próprio, abrindo o procedimento, sendo que o foro por prerrogativa de função que determina a atuação direta do Procurador-Geral de Justiça num caso, não está ligado à pessoa que apresenta a denúncia ou à suposta vítima. O foro por prerrogativa de função está ligado ao investigado e ou tem mais gente envolvida nisso e o Procurador preferiu omitir ou, aparentemente, ele está dando fora especial para a Buse, era uma empresa. Isso não existe. Então, é um atropelo que demanda mais explicações por parte do Ministério Público que traga as informações dessa Assembleia do porquê da atuação direta do Procurador-Geral de Justiça no caso, porque tudo isso no conjunto da obra faz a gente perceber como que essa luta, essa luta que a gente trava hoje nesse projeto que a gente vai votar é a dos 1.800 ou milhões de Davies contra poucos golias. Senhor presidente, caros colegas, peço o voto sim pelo requerimento de inversão da prioridade para a votação do substitutivo número um em respeito a todos aqueles que hoje trabalham e dependem do setor, em respeito ao bom debate, ao bom diálogo estabelecido nessa Assembleia principalmente a partir da audiência pública realizada na semana passada e quanto ao mérito do projeto, eu votarei não, porque entendo que é inconstitucional por violar o artigo 22 da Constituição da República extrapolando as competências dessa Assembleia, mas compreendo aqueles que votarem sim como um voto de confiança ou uma aposta de que a gente possa fazer um trabalho melhor em segundo turno. Muito obrigado. Com a palavra o deputado João Leite para encaminhar a votação do requerimento. senhor presidente, deputado Agostinho Patrus Filho, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, As pessoas que estão aqui acompanhando essa audiência extraordinária do plenário da Assembleia Legislativa, senhor presidente, tive a oportunidade já de me manifestar sobre esse tema e queria novamente reconhecer o papel importante do presidente Agostinho Patruso e do deputado Alencar da Silveira Júnior, que fizeram um questionamento pertinente que é muitas vezes de alguma forma a interferência do Poder Executivo e até de outros poderes em relação à autonomia do Parlamento em legislar. E na hierarquia das leis é fundamental essa guarda do Parlamento a sua respectiva autonomia. Essa é uma guerra antiga do Parlamento contra as portarias, resoluções, decretos que usurpam o poder do povo, que é o poder do Parlamento, em legislar. Usurpam o poder do Parlamento de ouvir a população, de ter audiências públicas, de podermos estar no Estado de Minas Gerais, indo a regiões de Minas Gerais para ouvir a opinião daqueles e daquelas que nós representamos. Isso é sagrado no Parlamento. Fez bem sua excelência o deputado Alencar da Silveira Júnior ao fazer esse questionamento. Por isso, é muito importante aproveitarmos tudo isso que está acontecendo para, em nome da população de Minas Gerais, podermos ter uma decisão em relação a essa questão. A discussão, ela não se encerra, ela permanece. E os modelos que nós temos, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil, em relação às legislações, eles têm que ser questionados permanentemente. Me lembro quando essa casa se manifestou em relação à viagem de pessoas em pé nos ônibus em mais de 100 quilômetros. Lembro da manifestação do deputado Carlos Pimenta em defesa da população de Montes Claros, que entrava no ônibus viajava os quase 500 quilômetros até Montes Claros e pagava a mesma passagem de quem ia sentado. E, correndo todos os riscos de alguém em pé em um ônibus em uma viagem de quase 500 quilômetros. Essa casa se manifestou e proibiu a viagem em pé em ônibus para fora de regiões, de grandes regiões e regiões metropolitanas. Foi uma reação muito forte. Já tentaram mudar essa legislação, mas ela está consagrada, consagrada pela população. A Assembleia demorou a se manifestar nesse tema. Mas, médicos, como o doutor Carlos Pimenta e outros da Assembleia Legislativa, estudos, eu me lembro que o estudo dizia que um veículo qualquer a 40 quilômetros por hora arremessa uma pessoa que esteja com o corpo livre cinco vezes o peso dela. É morte, ninguém morre. claro, claro, lembrarei, não é? Então, deputado Alencar, me chama atenção para o passe para idosos, não é? que foi dado pela Assembleia Legislativa, essa relação nossa com o povo. Então, uma pessoa num veículo a 40 quilômetros por hora é arremessada cinco vezes o peso dela. É morte, não é, doutor Carlos Pimenta? Não é? Eu com meus 100 quilos, vou a 500. Ninguém morre num carro que bate a 120 por hora. A pessoa já freou e o acidente se dá numa velocidade menor. Por isso que a Assembleia fez muito bem. E agora nós estamos diante novamente de um questionamento. O questionamento é o monopólio do transporte coletivo. O monopólio muitas vezes do transporte até de cargas. Essa casa se manifestará. Nós temos hoje um conjunto de informações sobre o transporte muito importante. Esse final de semana eu fui ao norte de Minas. É sempre uma alegria aquele povo generoso. Voltei com uns quilos a mais. Não é? Hein, André? Com André Quintão? Com requeijão cozido. Hein? Doces. Pé de moleque. uma festa em Salinas em Coronel Murta na minha ida para fazer algo que eu amo que é levar a mensagem de Jesus. Mas fui surpreendido em Salinas com a população os líderes de Salinas me levando para ver a pedra fundamental do sonho da extensão da Bahia Minas de Araçuaí a Salinas que ficou numa pedra fundamental. Queria convidar a todos eu, Roberto Andrade os membros da Comissão de Ferrovias dia 31 do 8 teremos aqui o prefeito de Caravelas o presidente da Câmara de Caravelas o prefeito de Teixeira de Freitas teremos aqui o deputado majoritário daquela região eles vêm cobrar Bahia Minas à volta. Ah algo assim impressionante passei na porta de Carbonita de Marquinhos Lemos e lá como que está esburacada aquela 367 e passei na 251 que é um negócio assim extraterrestre né a 251 extraterrestre vão dois caminhões de um lado e vem dois de outro lado eles usam o acostamento Nátio Franco eles usam o acostamento é um negócio impressionante a estrada ficou parada cinco horas aqueles tri-trem Alencar de madeira as rodovias todas arrebentadas porque essa carga não é carga de rodovia é carga de ferrovia e as nossas ferrovias foram abandonadas um monopólio tomou conta das rodovias tomou conta das ferrovias e nós não temos então um transporte de carga é ruim para os caminhoneiros não é bom ele faz uma viagem até o terminal de carga e volta na lavoura lá na soja né Inácio para levar de novo para o terminal Inácio está feliz porque vai ter a extensão da linha de Pirapora para a UNAI já decisão é um ganho excepcional para a região noroeste e Minas uma grande vitória dos nossos deputados da região uma grande vitória da Assembleia Legislativa nós precisamos André dia 31 do 8 precisamos chegar a nossa precisamos da volta da Bahia Minas salvar aquela 116 cheia de carga pesada e essa discussão do monopólio ferroviário na mão da Vale da VLI da MRS da Rumo tem que ser discutido no Brasil como também a questão do transporte coletivo Assembleia Legislativa não pode fugir a essa discussão nós temos que discutir em nome da população de Minas Gerais em todos os sentidos na questão da carga na questão de passageiros a gente ouve tantas coisas a gente ficou ouvindo aí que tem uma caixa preta do BH Trans mas a coisa não é discutida não é discute-se também no monopólio do transporte de passageiros intermunicipal interestadual essa casa tem que discutir essa questão em nome da população de Minas Gerais eu imagino que pra gente mexer na questão ferroviária Assembleia Legislativa deputado Agostinho Patrus deu um poder uma força pra comissão de ferrovias espetacular mas quem sabe tem que aparecer um buzzer do trem pra gente discutir que até hoje ninguém discutia nada agora nós estamos discutindo essa questão porque apareceu um buzzer quem sabe aparece um buzzer do trem pra gente tirar essa carga das rodovias ficar nas rodovias as cargas mais leves em cima do ferro no trilho as cargas pesadas retomar 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 a nossa Bahia Minas retomar a linha mineira a linha mineira que a fundação Dom Cabral já fez o levantamento tem 6 milhões de toneladas de carga pra ser transportada na linha mineira que bom eu tô feliz do que nós estamos vivendo essa discussão deputado Alencar ter trazido a discussão pra esse campo aqui aqui é o lugar do jogão aqui que a decisão nas comissões o debate nas articulações é aqui que tem que acontecer isso é dessa maneira que se constrói a discussão do parlamento a representação da população do nosso estado muito obrigado eu encaminho pra gente continuar discutindo né vamos estamos no primeiro turno vamos pro segundo turno quem sabe Alencar chama a discussão sobre o monopólio do trem aqui pra gente discutir nessa casa também muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado João Leite passamos agora a palavra para encaminhar a votação do requerimento de inversão de pauta de inversão de votação deputado Bartô bom dia presidente bom dia caros colegas aqui em votação o requerimento que coloca o substitutivo número um à frente dos outros substitutivos que já passaram a fim de trazer aquele projeto que vai causar menos dano ao setor de transporte a gente fez audiência semana passada já era uma audiência a qual eu tinha entrado com requerimento logo lá no começo de julho e que ao longo das semanas outros colegas deputados pediram para que se juntasse o pedido da audiência sendo assim foram cerca de quatro ou cinco deputados que assinaram o requerimento para poder se discutir melhor a matéria uma vez que a gente viu que gerou muita insatisfação na população como um todo foram feitas manifestações aqui na porta da assembleia a própria audiência foi muito rica trouxemos setor de transporte setor dos empregados setor dos fretadores autônomos setor de turismo setor dos fretadores para a liberdade também que é um grupo liberal que defende a livre iniciativa e foi bem constatado que Minas Gerais carece mais liberdade nos transportes e o decreto anteriormente feito pelo governador ia muito neste caminho e satisfazia a todos estava funcionando estava sendo bem funcionado aliás passagens caindo pela metade do preço chegando até mais baixo do que isso pessoas transitando com mais facilidade porque podia marcar o horário certo que queria sair da onde queria sair questão do próprio preço já ajuda bastante faz com que mais pessoas viajem então isso sim teve impacto na população e a população entendeu a melhoria que o decreto e este tipo de transporte aonde há um intermediador que melhore as condições do consumidor encontrar aquele fretador que o quer levar sendo assim presidente ficou muito claro que a população quer manter o sistema que estava em vigência e foi até falado aqui que uma vez já tinha encerrado o primeiro turno nas comissões não haveria trazer nenhuma contribuição para o projeto uma vez que estes são feitos nas comissões porém naquela audiência ficou muito claro que a maior contribuição que a gente pode dar é não votar este projeto é deixar o projeto ser arquivado e o novo decreto entrar em vigência novamente para que possa se manter exatamente as mesmas condições que estavam naquele decreto e que atendia a população deputado João Leite que me anteve aqui me falou antes de mim aqui nesse púlpito falou muito bem é louvável quando o parlamento ouve as vozes da rua e ficou muito claro que a população está claramente a favor de mais liberdade pois ela está sendo beneficiada por isso tanto em preços quanto em serviços então presidente o meu aqui encaminho a votação sim para colocar o substitutivo um na frente por entender que é o menos pior mas mesmo assim irei votar contra não só ele quanto qualquer um outro que tem passando aqui para trazer mais burocracia e que atrapalhe tanto o mercado uma vez que o mercado já está funcionando muito bem e a população sabe exatamente o que quer eu sei que os próprios colegas deputados sentiram isso também porque eu recebi vários e-mails eles perceberam a mobilização alguns acompanharam e me deram parabéns pela audiência então viram perfeitamente como a população não quer este projeto 1155 sendo assim presidente fiquei meu suplício aos colegas para entender mais uma vez o que o próprio João Leite falou é louvável quando o parlamento ouve as vozes da rua obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô passamos agora a palavra a deputada Laura Serrano que irá encaminhar o requerimento de inversão de votação com a palavra deputada Laura Serrano só um minuto deputado seu microfone parece que está obrigado obrigada presidente bom dia aos colegas parlamentares eu venho aqui também encaminhar favoravelmente ao requerimento de inversão de preferência de votação o substitutivo número 1 desse projeto é um substitutivo que é mais favorável à população de Minas aos passageiros que utilizam os serviços de fretamento no transporte intermunicipal no transporte metropolitano já que agora nós iremos votar aqui em primeiro turno esse projeto que ao meu ver traz uma série de limitações e restrições que tendem potencialmente a gerar por eliminar possibilidade de concorrência no mercado de fretamento tende a gerar passagens mais caras e serviços piores para o cidadão de Minas já que vamos votar agora em primeiro turno que seja votado o substitutivo número 1 que dentre todos os substitutivos desse projeto ao longo das tramitações nas comissões é o substitutivo que seria mais favorável ao usuário ao passageiro aos mineiros que utilizam o serviço de transporte intermunicipal de transporte metropolitano serei breve e objetiva aqui presidente colegas parlamentares mas é importantíssimo que a gente tenha essa ciência de que dentre todos os substitutivos que estão sendo apresentados o substitutivo número 1 é aquele que seria um pouco mais favorável para que os nossos usuários passageiros em Minas Gerais possam ter a liberdade de escolha de escolher o transporte que lhe convém que é mais confortável que é mais adequado e claro sempre lembrando que a fiscalização é extremamente importante e que a segurança deve ser garantida em todo o tempo e dessa forma então eu gostaria que mais uma vez de encaminhar pelo voto sim do requerimento de inversão da preferência na votação para que o plenário dessa casa possa votar o substitutivo número 1 ao projeto obrigado muito obrigado deputada Laura Serrana para encaminhar a votação passamos agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente senhores deputados telespectadores da TV semuleia essa que nós criamos há 26 anos atrás para mostrar a realidade dessa casa porque naquela hora quando a gente mostrava a tecnologia de poder filmar as sessões poder transmitir as sessões quando criamos e o presidente Agostinho Patrus pai na mesma hora mandou fazer e colocamos no ar a primeira TV Assembleia do Brasil e daí foi para a Câmara Federal e para várias para vários outros estados e nós estamos também em vários municípios para mostrar a realidade dessa casa do que acontece aqui nós entramos dentro da casa dos mineiros com a TV Assembleia essa que nós criamos quando eu fiz o projeto do passe livre para idosos e deficientes uma luta grande lembrava o deputado João Leite e naquela hora todo o cartel do transporte ficava contrária nós conseguimos aprovar e hoje a gente traz um projeto que está discutindo o fretamento e eu quero lembrar para o deputado João Leite quando ele falava das ferrovias quando ele fala dos caminhões hoje com a tecnologia que tem no mundo inteiro a gente vê isso e eu tive oportunidade de conhecer 92 países nesse mundo afora de olhar e de trazer para Minas boas ideias e bons projetos projetos que hoje mudou mudaram os costumes da população mineira e aí eu falava quando o deputado João Leite João Leite temos que deixar bem claro que nós não somos quantos caminhoneiros esses caminhoneiros que tem um bitrem que transportam as madeiras nós somos favoráveis a uma uma tecnologia nova e uma estrada melhor e esses mesmos caminhoneiros serão aproveitados quando das ferrovias por quê porque hoje eu vou trazer entregar e vou ver se a gente passa aqui na TV Assembleia o que a gente filmou lá fora hoje existe um o trem que o vagão puxa os containers que são a carga de cada de cada caminhão o caminhão para sobe em cima da plataforma e vai embora e vai embora e aí vai dar um, cinco, dez cinquenta caminhões que vão levar do produtor até a estação com isso vamos continuar garantindo o frete dessas pessoas que trabalham e uma agilidade maior com relação a esse projeto hoje que foi discutido e na última semana foi falado aqui ah, ninguém discute ninguém fala e nós não podemos ver só de um lado nós temos que lembrar que na audiência pública que está aí nós tivemos o pessoal do sindicato dos ferroviários os funcionários preocupados dava uma entrevista agora para a Rede Globo de televisão e aí eu vou relembrar a TV Assembleia tem uma entrevista para a Rede Globo de televisão quando tínhamos um cinegrafista o iluminador o rapaz que segurava os cabos o motorista e o repórter cinco cinco funcionários a Rede Globo de televisão tinha que pagar não só o pessoal da da redação que hoje só trabalha no computador e busca tudo mas nós tínhamos cinco cinegrafista iluminador o rapaz do cabo o motorista e a repórter com a tecnologia esses cinco quatro perderam o emprego porque a pessoa pega um tablet e coloca lá para filmar num pedestal e fica lá na frente ela mesma ela mesma falando para ela teve um desemprego grande o transporte público tem a modernidade dele sim nós não podemos aceitar as pessoas serem contratadas para entrar dentro isso eu ouvi aqui de especialistas de todas as áreas a pessoa tem um ônibus ele contrata um motorista para levar lá na cidade de Juiz de Fora e voltar paga cento e vinte reais para ir cento e vinte reais para voltar vai de manhã volta de noite dorme dentro do carro não tem carteira assinada não tem nada um dos motivos esse projeto e aí eu peço para votar não ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha votar não a esse requerimento solicitando solicitando a preferência do substitutivo número um porque a casa discutiu e uma coisa só vote não vote sim no projeto porque senhor presidente nós vamos ter a oportunidade quando se fala aqui nós temos que falar muita verdade acho que a mentira tem perna curta quando fala são dois mil empresários não são dois mil empresários que mexem com o fretamento fretamento nós estamos atendendo no projeto e o futuro que vem o aplicativo esse eu tenho um projeto tramitando preciso do apoio de todos os 77 deputados para a gente discutir na hora certa aplicativo do bus aplicativo do trem bus do 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 avião aplicativo isso tudo nós vamos discutir na hora certa aplicativo gente e que os senhores e senhoras deputadas nós vamos discutir no projeto de aplicativo esse é um projeto com com a discussão nessa casa dos fretamentos nós não podemos parar de faz de conta não a realidade é uma só então peço o voto contrário para que a gente possa no segundo turno no segundo turno nós vamos discutir as 123 cidades que estão sem o transporte público que está em vagância essas 125 cidades essa assembleia vai ter oportunidade de colocar o seguinte nós temos a condição de discutir e colocar um transporte com as pessoas que moram ali com as pessoas que trabalham ali porque não tem não foi vendido nenhuma concessão então o que acontece na hora certa nós vamos discutir então repito mais uma vez estão misturando as coisas nós estamos discutindo um projeto de fretamento esse projeto de fretamento e a regulamentação do projeto do fretamento em Minas Gerais vai ser discutido e vai ser votado aqui nesse exato momento o projeto de aplicativo nós vamos ter oportunidade de discutir e aplicar na oportunidade senhor presidente comunico a essa casa que a minha assessoria está olhando o que está acontecendo e o que aconteceu em outros países do mundo quando a gente vê o trabalhador do restaurante o trabalhador do bar o proprietário do bar pagando para o aplicativo para o iFood nada mais nada menos que 27% do preço minha gente só de você da pessoa pegar o telefone e falar assim eu quero um sanduíche senhor presidente estou completando eu quero uma macarronada aqui na minha casa essa pessoa esse estabelecimento que manda paga 27% e outra denúncia na região de Lourdes seis reais é cobrado seis reais é cobrado do motoqueiro que faz o transporte dos seis reais dois reais ele está devolvendo a coisa tem que ser regularizada por essa casa o sistema de aplicativo tem que ser regularizado no iFood no transporte na ferrovia tem tudo e isso nós vamos discutir na hora certa senhor presidente se não tiver regulamentação vai acabar senhoras e senhores da TV Assembleia se não tivermos um transporte regulamentado pela pelo governo nós vamos acontecer o que está acontecendo hoje com os Uber com o Uber liga aí agora tenta arrumar uma viagem no Uber não tem mais as viagens estão sendo canceladas e no futuro aquelas pessoas que saem de uma cidade e para outra se não for regulamentado vai acontecer a mesma coisa peço voto não no substitutivo no 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 requerimento votado agora e peço voto sim no projeto que está tramitando e foi tramitou nessa casa com várias emendas de vários senhores deputados lembro mais uma vez ninguém aqui pode negociar um voto de outro então em hora nenhuma nós tivemos a condição e foi deixado bem claro por secretário Fernando Macato tem esse substitutivo que está aprovado na comissão de constituição e justiça mas depois do recesso vai receber emendas de outros deputados e nesse o senhor vai ficar sabendo e foi o que aconteceu tudo que foi tratado foi cumprido obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação vamos passar então ao processo de votação solicito deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges vamos reiniciar aqui o processo de votação o o requerimento é do deputado Guilherme da Cunha solicitando a inversão da preferência na votação de modo que o substitutivo número um seja apreciado em primeiro lugar com a palavra pela ordem deputado Carlos Pimenta eu acho que nós merecemos uma explicação nesse pedido do deputado Guilherme porque você tem um projeto original você tem um substitutivo número um tem o número dois tem o número três nós estamos no número quatro se nós votarmos o substitutivo número um todos os outros substitutivos consequentes a um ficam prejudicados nós voltamos à origem do projeto e onde é que ficam as as manifestações a audiência que foi realizada eu acho que nós estamos num processo de aperfeiçoamento desse projeto é um projeto que precisa ser aperfeiçoado na sua na sua totalidade eu não sinto muita firmeza em alguns companheiros inclusive comigo para saber o que foi que avançou mas com a devida vênia eu respeito ao Guilherme e a Laura que também pediu aprovação se nós votarmos no substitutivo número um nós estamos jogando por terra todo o esforço que a Assembleia fez para para poder aperfeiçoar o projeto se for dessa forma eu vou votar não ao requerimento porque eu quero que a gente tenha até o substitutivo número cinco número seis até que a gente encontre um consenso eu queria que o senhor pudesse nos explicar sim deputado Carlos Pimenta é correta a colocação de vossa excelência se votarmos o substitutivo número um e ele for aprovado estão prejudicados o substitutivo número dois que foi aprovado na comissão de transporte estão está também prejudicado o substitutivo número três da comissão de fiscalização financeira e também o substitutivo quatro que recebe contribui recebeu contribuições e foi votado na comissão de transporte após emendas ao plenário a colocação de vossa excelência tem razão nós voltaríamos ao início da discussão ao substitutivo apresentado na primeira comissão em que foi tramitado do projeto então informa as deputadas e os deputados que exatamente isso o substitutivo quem vota sim faz com que o substitutivo número um primeiro votado na comissão de constituição e justiça seja apreciado e se aprovado serão rejeitados as os substitutivos seguintes com um número maior de discussões as deputadas e deputados portanto que desejarem que o substitutivo número um não seja votado nesse momento seja votado o substitutivo número quatro devem votar não e as deputadas e os deputados que entendem que o substitutivo número um da comissão de justiça deve ser votado em primeiro lugar devem votar sim vamos iniciar então o processo de votação em votação informo mais uma vez ao plenário quem vota não opta pela discussão do substitutivo número quatro quem vota sim vota pela discussão do substitutivo número um da comissão de constituição e justiça portanto quem vota sim vota com o substitutivo da comissão de constituição e justiça e quem vota não vota com o substitutivo depois das emendas apresentadas no plenário das audiências públicas realizadas pela comissão de transporte segunda chamada de votação em votação presidência informa mais uma vez quem vota sim vota para que seja votado o substitutivo número um da comissão de justiça quem vota não vota para que seja votado em seguida o substitutivo da comissão de transportes com as emendas apresentadas no plenário na última semana e após as audiências públicas observamos aí pela fala do presidente da assembleia Agostinho Patrus nesse momento está sendo feita então a votação para alterar qual substitutivo qual versão do texto vai ser apreciada primeiro porque o primeiro que foi apreciado acaba invalidando né anulando os demais que foram discutidos pela casa votaram sim 14 senhoras e senhores deputados votaram não 37 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitado o requerimento passamos a votação do substitutivo número 4 salvo emendas para encaminhar a votação do substitutivo número 4 com a palavra deputado guilherme da cunha senhor presidente bom dia eu já encaminhei a votação do próprio projeto quando dá do encaminhamento do requerimento apenas reforçar o projeto é inconstitucional ele traz definições sobre matérias de transporte delimitando o que que constitui cada modalidade de transporte especificamente modalidade de frete e essa definição é própria do direito de transportes que a constituição da república estabelece como prerrogativa do congresso nacional competência privativa da união então o entendimento é de que o projeto é inconstitucional nesses pontos em que ele define conceitos sobre transporte e portanto merece a rejeição desta casa mas compreendo aqueles que votarem sim no desejo de um aprimoramento no segundo turno com a palavra para encaminhar a votação deputado carlos pimenta votação do substitutivo número 4 salvo emendas da comissão de transporte presidente eu vou encaminhar muito rapidamente a minha fala eu quero primeiro cumprimentar a postura o pronunciamento a fala deputado João Leite e fazer uma homenagem a este grande companheiro grande parlamentar que está prestando um serviço inestimável ao povo de Minas Gerais ao poder legislativo na sua dedicação na sua persistência e no seu trabalho primoroso pelo sistema ferroviário aqui do nosso estado João eu tenho escutado elogios rasgados ao trabalho do senhor pessoas que entendem que a postura do parlamentar tem que ser esta e o senhor nos representa o senhor nos honra e a sua fala hoje embora muito curta ela foi precisa só pode ter certeza que qualquer lugar que o senhor for em Minas Gerais o senhor vai ser reconhecido como o goleiro que deu o primeiro pontapé inicial numa partida importante para o nosso estado então parabéns a sua fala e quero também cumprimentar o deputado Alencar da Silveira por ter trazido esse assunto Alencar eu só quero relatar uma experiência que eu tive em Montes Claros na semana passada quando eu chamei um Uber eu precisava ir da minha casa num evento e eu estava sem o carro chamei um Uber e conversando com o motorista desse Uber ele falou assim doutor Carlos nós estamos vivendo aqui um verdadeiro inferno em se tratando desse transporte desse transporte alternativo do Uber que já chegou em Minas chegou no Brasil todo no mundo todo e se tornou uma opção muito viável para a população mas para quem tem como o senhor próprio disse para quem está lá no volante para as pessoas que não têm emprego e nessa pandemia nós vimos aí muitas pessoas procurando se ingressar nesse transporte alternativo com a com a com a com a esperança de que ele ali pudesse suprir as suas necessidades mas que na verdade eles estão sendo espoliados os proprietários de veículos as pessoas que estão alugando carros populares por 75 reais para diária e quando chega no final do dia ele não consegue pagar o aluguel do carro ele não consegue passar para o aplicativo os 25% que eles são obrigados a pagar e quando vai apurar lá com a gasolina a 7 reais não é Cleitinho Cleitinho falava sobre o preço do combustível na semana passada é impossível que essas pessoas possam sobreviver nessa forma que está eu acho que o senhor falou muito bem essa questão dos aplicativos seja o Buser seja o Uber como é que é o negócio do trem João o Truzer que é dos trem eu acho que se continuar dessa maneira a população vai ficar sem esses serviços em breve porque não tem jeito a pessoa muitas vezes tem que fazer 30 corridas com o Uber para poder apurar 40, 50 reais no final da conta isso sem contar o desgaste do carro sem contar o estresse que essas pessoas estão passando eu acho que deste projeto não sei se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado eu espero que a gente possa aperfeiçoá-lo o presidente da casa está dando uma contribuição primorosa como sempre em todos os assuntos eu falava ainda há pouco que eu eu tenho orgulho hoje de falar que eu sou deputado estadual porque a gente aqui não tinha vez não presidente governos passados presidentes passados sem querer citar qualquer nome às vezes são questões de momento mas nós estamos agora tendo o privilégio de poder exercer o nosso mandato eu vou daqui a pouquinho eu vou falar sobre um projeto que é o projeto dos cuidados paliativos tem três anos que eu estou tentando aprovar esse projeto e agora nós vamos pela primeira vez ter essa oportunidade de discutir então eu espero Alencar que de tudo que o senhor está fazendo aí eu reconheço o seu esforço a gente possa aprofundar a exaustão essa discussão das questões dos aplicativos colocar normas porque agora até agora quem está enchendo a burra de dinheiro o bolso de dinheiro são os donos dos aplicativos motorista não está ganhando não e daqui a uns dias nós vamos nós vamos ficar sem esse transporte que veio para ficar mas da forma que está está impossível continuar trazendo qualquer perspectiva de ganho de receita para os motoristas que ingressarem nos Uber que nós estamos vendo por aí nos Busa que nós estamos vendo por aí muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta passamos agora a palavra ao deputado Bartô para encaminhar a votação do substitutivo número 4 presidente com todo respeito a fala do colega que me antecedeu o que a gente vê aqui é claramente o que a gente discute em nossa doutrina liberal primeiro tentam proibir depois passam a querer regulamentar para ter mercados fechados e por fim passam a discutir subsídios para a classe Uber foi durante muito tempo tentado proibir a sua execução e a população mostrou que sim queria o Uber hoje passamos sim por um problema de mercado onde a gasolina subiu muito os custos subiram muito mas as próprias plataformas não passam esses reajustes para os clientes sendo assim os motoristas tem enfrentado dificuldades em manter seus custos e com isso acabam saindo do mercado sim e com a falta de motorista quem perde são tantos aplicativos que não tem seus trabalhadores para poder desempenhar o serviço para seus consumidores quanto a população que não tem aquele serviço mais para realmente usufruir e com isso o que acontece é dar margem para a concorrência vai ter outros aplicativos apontando preços superiores mas que você chama e o motorista não cancela a corrida e que você precisa de um motorista e tem uma disposição ali para você poder pegar é assim que funciona o mercado ele se acomoda ele acha a melhor solução achar que aqui dentro do parlamento fazendo regras que vão engessar o mercado é buscar soluções é achar as melhores soluções é achar que as soluções perfeitas onde não vai ter erro não a gente sabe que não é assim como também sabemos que o mercado tem suas imperfeições tem esse momento que está sendo ali colocado pelo colega onde os motoristas estão enfrentando grandes dificuldades mas o livre mercado nunca prometeu ser perfeito ele somente mostra que ele é melhor do que o mercado controlado pois o mercado controlado o interesse é de poucos no livre mercado o interesse é difuso ele vai se acomodando espero sim que os aplicativos acabam reajustando os preços para cima para conseguir manter seus motoristas e esses motoristas continuarem emprestando serviço para os consumidores mas enquanto isso enquanto há esse desequilíbrio de mercado o que acontece é que motoristas acabam saindo da plataforma e o táxi fica mais demandado a gente vê aí os taxistas comemorando hoje que é a volta dos passageiros e por aí vai e assim vai ser também o mesmo caso do buzzer hoje o buzzer está atraindo muitos muitos clientes está crescendo está abrindo o mercado amanhã vai ter algum problema sim de mercado porque o mercado não é perfeito vai ter algum descompasso e por isso que o serviço regulamentar vai continuar sendo exercido porque aquela senhora que não se sente confortável em ter um aplicativo aquele rapaz que não conhece o serviço aquela pessoa que não pode ficar se sujeitando a troca de horários o trabalhador que tem o horário certinho que quer pegar ali o ônibus certinho na hora que sai certinho para poder chegar na cidade certinho que já conhece a rotina esses vão continuar foi assim com Uber e com táxi e assim é claro que vai ser também com os aplicativos de ônibus e as empresas tradicionais de ônibus então aqui o que a gente pede é que não cometemos os erros do passado não cometemos os erros de tentar regulamentar e tentar segurar algo que a população demanda algo que a tecnologia está trazendo melhores soluções e que tem colocado serviços mais em conta e melhores para o mercado servindo melhor o consumidor e quando eu digo consumidor eu não digo nós que temos condições de optar que temos condições de pagar e falamos assim ah subiu 10 reais subiu 20 reais não tem problema vou economizar um pouquinho ali vou estou falando aquele consumidor aonde subiu 10 reais inviabiliza a viagem dele ele deixa de fazer aquela viagem sendo assim deixo reforço e chamo a atenção dos colegas como estaremos proibindo o futuro do transporte uma vez que esta lei esse substitutivo 4 que vamos votar deixa bem claro dois pontos aqui dos mais críticos que eu trago que é o primeiro não poderá haver intermediação do fretador com o consumidor final ou seja a empresa que quer oferecer o frete ela fica responsável por cuidar dos ônibus bem como cuidar da parte comercial tem alguns fretadores que não querem cuidar de nada querem só dirigir o ônibus dele ali levar o passageiro e voltar e isso facilita o trabalho desse fretador tem cliente que não sabe qual fretador que presta aquele serviço não tem contato dele mas que tem uma plataforma hoje que mostra todos os fretadores e todas as linhas todos os caminhos que podem ser seguidos e que ele pode optar em um lugar só então isso é desenvolvimento isso é o futuro isso é tecnologia votar contra isso é votar no regresso é simplesmente trazer nossa população mais uma vez não desfrutar aquilo que o mercado tem a oferecer de melhor inviabilizar empresas pequenas que não tem condições de fazer o comercial deixar eles numa situação mais complicada de buscar seus clientes é este o recado que esta casa vai dar aprovando esse projeto e outro ponto que eu acho bem significativo de falar dessa lei é a questão do circuito fechado para que tamanha burocracia se não for para manter mercados fechados é isso que a gente chama de que a regulamentação ela não vem melhorar o mercado não ela vem transformar o mercado em monopólios ela vem trazer restrições que impedem novos entrantes e essa é uma regra muito clara e aqui eu peço mais uma vez atenção dos colegas pois circuito fechado inviabiliza muito os fretadores de menor porte vários exemplos foram dados na nossa audiência aonde por exemplo o fretador que é que é contratado para levar uma família para o aeroporto de Juiz de Fora e de repente aquele voo é cancelado e aquela família precisa chegar urgente ao aeroporto da capital mais próxima que seria aonde iria fazer a escala dela para poder seguir viagem para o exterior que seja aquele fretador tem que trabalhar agora de forma irregular porque como ele vai virar para a família e falar assim não, não vou poder te levar para Belo Horizonte porque eu tenho que mandar uma lista fechada seis horas antes de eu viajar como que ele vai falar isso para os seus clientes e coloca ele em risco porque quando ele vai levar lá ele está irregular e vai ter que pagar uma multa então a gente votar em circuito fechado e votar contra intermediação de terceiros entre consumidores e prestadores de serviços é claramente um desserviço que essa casa vai fazer então eu suplico para todos os deputados que se atentem a isso entendam tanto que esse projeto está sendo ruim estamos prejudicando milhares de pessoas não é brincadeira gente mas sim obrigado presidente pela palavra muito obrigado deputado Bartô passamos agora a palavra ao deputado Cristiano Silveira para encaminhar a votação do substitutivo número 4 presidente o meu caminhamento é muito breve nós já ouvimos aqui os colegas sobre essa sobre essa proposta sobre o projeto de lei 155 que está tramitando e também sobre o substitutivo eu só queria dizer presidente que nesse debate nessa discussão aparentemente estão estabelecidos dois polos o polo daqueles que fazem o transporte convencional a partir das licitações a partir da concessão pelo poder público e o outro polo dos trabalhadores que querem trabalhar a partir aí da presença dos aplicativos como o caso da Buse mas eu queria lembrar os colegas que nós temos um outro componente outros atores que estão nessa discussão e às vezes ficam negligenciados no debate não surgem com a importância que precisam ter que é o caso dos trabalhadores do transporte rural e eu já disse aqui que já me reuniu com o setor nós estamos defendendo esses trabalhadores são pequenos trabalhadores tantos colegas que defendem o livre mercado o agronegócio e tudo mais que saibam Minas Gerais que é uma potência na produção agrícola Minas Gerais que tem o agronegócio especialmente ali no Alto Paranaíba no Triângulo Mineiro será prejudicado se não houver uma legislação que trate do transporte dos trabalhadores rurais permitindo que eles consigam trabalhar então isso é muito importante e está considerado nesse projeto nós inclusive fizemos aí essa contribuição no PL que está tramitando e tem também a questão dos demais transportadores a exemplo dos fretados a exemplo de turismo a exemplo dos escolares do qual também o projeto ele traz benefícios importantes para essas atividades então eu vou repetir o que eu tenho dito aqui na casa conversando com os colegas já percebi e constatei que há um consenso há um senso médio desses setores que acabam sendo também atingidos de alguma maneira pelo projeto ora na Assembleia aquilo que está consensuado precisa avançar precisa ser resolvido precisa ser entregue à população aquilo que ainda há dúvida há divergência não há o consenso precisa ser amadurecido nos processos entretanto eu não entendo que a parte que ainda não se chegou a um termo ela tem que ser o impeditivo para que os demais pontos avancem na votação do projeto então sem prejuízo do debate que é que é um debate legítimo feito pelos colegas aqui na casa eu gostaria que nós pudéssemos encaminhar no sentido do substitutivo que ele é importante avança naquilo que o projeto propunha um bom substitutivo e também na votação desse PL em primeiro turno esse é o encaminhamento presidente muito obrigado deputado cristiano silveira para encaminhar a votação deputado alencar da silveira júnior senhor presidente você breve eu fico assustado quando eu vejo alguns companheiros aqui fazer algumas colocações aeroporto eu estou com a minha família em juiz de fora eu já fiz a lista para quem vai para não ter a fórmula de piruagem essa minha família vai para juiz de fora aí eu chego lá em juiz de fora o avião foi cancelado vocês vão ter que ir para o Rio de Janeiro você vai entrar dentro da van minha família vai entrar dentro da van e vai até o Rio de Janeiro porque essa lista essa lista que você já passou para o DR ela serve para mostrar que você pode ir para um aeroporto para um aeroporto do Rio de Janeiro ela vai ser permitida então não tem essa mentira outra coisa que me falaram senhor presidente pasmem como é que chegou o problema dessa negociação desse projeto todo aqui viraram para mim nós podemos negociar João Leite nós vamos acertar quando você entrou numa briga porque o aplicativo não dá passe livre para idosos e deficientes uma briga que essa casa que eu comprei e nós conseguimos colocar isso depois de muitos anos viraram para mim e falaram assim vamos fazer o seguinte vamos dar um aplicativo no sistema de fretamento também o passe para idosos nós aceitamos agora pergunta se aquele moço lá de de Araxá que faz o transporte para fazer excursão para idosos ele vai ter que dar ele vai trabalhar de graça então cada um está pensando o zumbi o aplicativo falou assim nós aceitamos agora será que os outros você que está assistindo aí agora que é trabalha com fretamento foi proposto para essa casa uma gratuidade no fretamento aí nós vamos fazer aquele moço que pega o rural lá que faz a coleta lá de de café ele vai ter o idoso que foi lá dentro vai andar de graça porque querem misturar tudo então vamos lembrar nós estamos discutindo senhor presidente eu peço aprovação nós estamos discutindo sim ao fretamento e vamos discutir o aplicativo que eu tenho certeza que é novidade é o futuro agora meu amigo partor vossa excelência sobe aqui e fala assim o aplicativo pode muito bem te aumentar aí nós vamos atender todos os motoristas vai atender o motorista Bartô e o povo é que se exploda o povo é que se exploda vamos aumentar porque lá no aplicativo nós vamos resolver o problema agora vamos aumentar o preço do aplicativo e o povo é que se exploda agora o taques para aumentar o preço do taques tem que passar por uma fiscalização fiscalização tem que ver todas as discussões não é só apertar um botão não Bartô aumenta o táxi minha gente peço aos senhores e senhoras hoje não tem mentira mais entre no sistema de transporte na Alemanha primeiro mundo acabou acabou o transporte regularizado isso é o aplicativo entra no México entre no Panamá entre na Colômbia e olhe se estão satisfeitos com o transporte que ele está hoje o serviço público Bartô não é a modernidade dos novinhos não é a modernidade que tem que ter regulamentação sim o ônibus que sai de Itabirito ele tem que vir para Belo Horizonte a 6 a 6 e 30 a 7 a 7 e 30 com 1 com 10 ou 50 passageiros 40 né porque não pode mais 40 ele vai ter que sair agora pergunta-se quem faz um transporte do Busier sai com o ônibus vazio não sai então vamos fazer a coisa séria vamos falar a coisa séria vamos dar permissão para todas as cidades todas as cidades todas as cidades que não tem nós temos como colocar uma lei nessa mesma lei falando aqui ó se você é empresário da cidade que não tem o transporte você vai poder colocar um transporte sem ter licitação uma nova regra para essas cidades cento mais de cem cidades que não existe transporte essa nós vamos colocar nisso colocar o transporte mas regulamentado ou fiscalizado a condição dos carros que vão rodar para finalizar senhor presidente fico eu aqui 33 anos de vida pública 27 anos dentro da assembleia e quando eu vejo um membro da comissão de constituição e justiça de uma assembleia séria uma assembleia que é exemplo para todas as assembleias do Brasil uma assembleia que tem o melhor quadro de funcionários do Brasil e olha que eu conheço todas todo o Brasil em todas as assembleias busca nessa casa aqui conhecimento e experiência e vejo um projeto ser aprovado na comissão de constituição e justiça e um deputado doutor Guilherme dono da verdade falar que a assembleia errou porque o doutor Guilherme falou é constitucional e com certeza ele vai assinar uma din com essa letra é um absurdo a gente pensar que nós temos uma assembleia com bons funcionários nunca iríamos fazer porque é praxe nessa casa se não é constitucional não passa na comissão de constituição e justiça que o doutor Guilherme é membro dela e votou não sei como é que votou se foi contra ou a favor mas votou obrigado muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior passamos a palavra agora ao deputado Bosco com a palavra deputado Bosco parece que está fechado o microfone de vossa excelência ok com a palavra deputado Bosco ok bom dia presidente Agostinho Patrus bom dia a todos os colegas deputados deputadas falo diretamente aqui de Araxá e gostaria aqui senhor presidente também de manifestar aqui o nosso posicionamento com relação a esse projeto esse projeto conforme já foi dito aí pelos colegas que me antecederam foi um projeto que já passou por várias comissões já tivemos aí várias discussões inclusive na última semana uma audiência a qual tive a oportunidade de participar acredito que todos aqueles que pronunciaram e que não pronunciaram tem conhecimento realmente da matéria e sabem e são sabedores da importância desta matéria que regulamenta a questão do transporte dos passageiros de toda Minas Gerais a princípio eu votei caro presidente colegas e deputados sim no requerimento de proposição do deputado Guilherme para que fosse apreciado em primeiro momento o substitutivo de número um que foi apresentado e aprovado na CCJ em comum acordo com o governo do estado porém fomos vencidos nessa proposição proposição repito do Guilherme então agora cabe a nós votar e apreciar a emenda de número 4 ao projeto de autoria da comissão do transporte e faço aqui um agradecimento a comissão de transporte pelo acatamento a uma emenda nossa que diz respeito em especial aos transportadores e trabalhadores rurais eu que sou aqui do interior sei e reconheço as dificuldades enfrentadas pelos transportadores dessa classe tão importante que são os trabalhadores rurais que enfrentam situações adversas porque o transporte dos trabalhadores rurais é aquele transporte que percorre na grande maioria das vezes as estradas vicinais até mesmo os terrenos arados para poder chegar com esses trabalhadores rurais até o seu destino até o seu local de trabalho e até então nós não tínhamos aí previsto em lei a regulamentação o reconhecimento dessa classe dos transportadores dos trabalhadores rurais eles eram tratados da mesma forma que os transportadores de passageiros urbanos então acredito que a aprovação o acatamento dessa nossa emenda foi um avanço para a classe dos transportadores rurais portanto eu quero manifestar aqui o meu voto favorável a emenda de número 4 e ser também aqui parceiro dos deputados que queiram avançar no que foi dito aí pelo deputado Alencar da Silveira quer discutir uma nova matéria com relação aos aplicativos e aí cabe não só a questão dos aplicativos de fast food mas podemos é claro e devemos avançar na questão dos aplicativos com relação ao transporte passageiro a Assembleia tem esse papel preponderante e precisa se colocar à frente claro buscando o que há de melhor para os mineiros e as mineiras ou seja para aqueles que dependem desses transportes quer seja na capital quer seja na região metropolitana mas quer seja também de uma forma especial aqueles que estão nos municípios mais estados de Minas Gerais então portanto presidente é essa a minha colocação para deixar claro que eu fui favorável ao requerimento e uma vez o requerimento vencido cabe a mim que teve aí uma emenda aprovada uma emenda aprovada no substitutivo número 4 votar favorável ao substitutivo número 4 essas minhas colocações muito obrigado presidente muito obrigado deputado Bosco encerrado as solicitações de encaminhamento de votação vamos votar agora o substitutivo número 4 solicita as deputadas deputadas que acessem a plataforma do Cileges para a votação do substitutivo número 4 salvo emendas vamos solicita as deputadas ainda temos vários deputados e deputadas fora da plataforma do Cileges solicita a todos que acessem a plataforma para iniciarmos a votação do substitutivo número 4 com parecer pela aprovação em votação substitutivo número 4 com parecer pela aprovação em votação do Cileges do Cileges do Cileges E aí Segunda chamada de votação do substitutivo número 4 Comparecer pela aprovação Em votação Estamos então segundo a chamada de votação para o projeto de lei de número 1157 de 2015 Deputado Alencar da Silveira A proposta é sempre em primeiro turno e regulamenta a prestação de serviços de enfrentamento de transporte De pessoas para viagens intermunicipais Como a gente acompanhou, o tema tem gerado muita discussão entre os parlamentares Nesse início de semestre legislativo Esse projeto já recebeu 4 substitutivos Ou seja, novas redações de texto nas comissões por onde passou Na Comissão de Justiça de Transporte e Fiscalização Financeira O texto que está sendo votado é o substitutivo número 4 da Comissão de Transportes Que incorporou 6 das 10 emendas ao projeto Que foram apresentadas durante a discussão em plenário no dia 11 de agosto Entre elas, entre as disposições do texto do substitutivo 4 Está a previsão de uma obrigação de envio ao DR de Minas ao Departamento de Estradas de Rodagem Até 6 horas antes do início do primeiro trecho da viagem Da lista de passageiros que devem ser os mesmos em todos os trechos da viagem Podendo aí um remanejamento de 20% Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados Votaram não 15 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 4 Salvo emendas Com aprovação do substitutivo número 4 Ficam prejudicados os substitutivos números 1 a 3 O projeto original e as emendas números 1, 7 e 8 Em votação as emendas números 2 a 6, 9 e 10 Comparecer pela rejeição As deputadas que desejam aprovar as emendas De forma contrária à Comissão de Transportes Devem votar sim As deputadas que desejam votar de acordo com a opinião da Comissão de Transportes E rejeitar essas emendas Devem votar não Portanto parecer pela rejeição Quem vota sim inclui as emendas Quem vota não segue o parecer da Comissão de Transportes Em votação Devem votar não ! E aí Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, continuamos na análise do projeto de número 1157 de 2015, o deputado Alencar da Silveira, sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário de passageiros. A gente já acompanhou agora há pouco a votação do substitutivo número 4, que foi aprovado com seis das emendas apresentadas em plenário no dia 11 de agosto. E nesse momento, os deputados estão avaliando, analisando se as emendas de número 2, 6, 9 e 10, que também foram apresentadas em plenário, mas não foram incluídas no substitutivo de número 4, devem ou não permanecer no texto final, que vai ser aprovado pela Casa. Votaram sim 15, senhoras e senhores deputados. Votaram não 38, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas números 2, 6, 9 e 10. Discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 24 de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que regulamenta o prazo da licença-paternidade a que fazem jus os servidores públicos e militares do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto substitutivo dos deputados André Crintão, Cásso Soares, Gustavo Aladares, Raul Belém e Ulisses Gomes, que recebeu o número 2 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, o substitutivo número 2 será submetido à votação, independentemente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Cássio Soares solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. Vamos votar, então, o requerimento do deputado Cássio Soares, com a palavra pela ordem, por favor, o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, é que eu ainda não conheço o teor do substitutivo número 2 apresentado agora à mesa. Eu me sinto absolutamente incapaz de votar e deliberar sobre esse assunto. Eu pediria a leitura do substitutivo. É regimental, deputado. Faremos a leitura do substitutivo número 2. Solicito ao deputado Sargento Rodrigues que proceda à leitura do substitutivo número 2. Sim, presidente. O projeto de lei complementar 24 de 2015, substitutivo número 2, estabelece regras gerais para concessão de licença paternidade aos servidores públicos e aos militares do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a licença paternidade assegurada aos servidores públicos e militares do Estado, respectivamente nos termos do artigo 31, parágrafo 11, do artigo 39 da Constituição do Estado, e do parágrafo 1º, do artigo 10, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, terá seu prazo e condições para fruição regulamentadas pelo Poder Executivo. Parágrafo único. O novo prazo a ser fixado nos termos do capítulo deste artigo será definida em observância diretriz estabelecida no inciso 2 do capítulo do artigo 1º da Lei Federal, 11.770, de 9 de setembro de 2008. Artigo 2º. Aplica-se o disposto nesta lei complementar à adoção de criança, assim considerada à pessoa com até 12 anos incompletos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 3º. Poderá ser concedida a licença que se refere a esta lei complementar na hipótese de obtenção de guarda judicial de criança nos termos do regulamento. Artigo 4º. A lei poderá dispor sobre a adoção de prazo diferenciado a fruição da licença paternidade em caso de falecimento da genitora em decorrência de complicações no parto ou em caso de validez permanente ou temporária da genitora ocorrida durante o prazo de licença maternidade. Artigo 5º. Fica revogado o artigo 2º da Lei Complementar 160. Essa lei complementar entrevigou na data de sua publicação. Assinado André Quintão, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Raul Belém e Ulisses Gomes. Muito bem. Em votação, o requerimento que solicita que o substitutivo nº 2, lido agora pelo deputado Sargento Rodrigues, seja votado em primeiro lugar. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, no segundo turno de votação do projeto de lei complementar de nº 24 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O texto amplia de 5 para até 20 dias a licença paternidade aos servidores públicos e para os militares do Estado, assim como já é aplicada a iniciativa privada pelo programa Empresa Cidadã. O texto garante também que a licença paternidade passe a ser de 180 dias no caso de falecimento ou invalidez permanente ou temporária da mãe em razão de complicações no parto. Também foi lido, né, está sendo agora analisado o substitutivo de nº 2, equiparando essas situações da maternidade com a paternidade também quando as licenças de adoção ou guarda judicial. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o requerimento de inversão de preferência da votação. Vamos votar, então, em primeiro lugar, o substitutivo nº 2, com a palavra para encaminhar o substitutivo nº 2, deputado Bartô. Presidente, gostaria de dar parabéns aqui ao Sargento Rodrigues pelo projeto, bem como aos deputados que melhoraram ele agora com esse substitutivo. O seu teor é muito louvável, porém, a gente encontra uma jabuticaba no projeto que nada diz respeito à questão do direito de paternidade do trabalhador na segurança. No artigo que trocou agora, acho que é o artigo 5º que fica, fala fica revogado o artigo 2 da Lei Complementar nº 160, de 4 de agosto de 2021. Este artigo, caros colegas, não tem nada a ver com todo o teor que esta lei apresenta. É um artigo jabuticaba, aonde faz com que os poderes do Executivo, Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, enfim, todos esses poderes, ou seja, o Estado como um todo, não precisarão mais divulgar trimestralmente o valor pago a título de diárias aos servidores de cada poder competente. Ou seja, preciso alertar aqui, pois infelizmente, isso faz com que eu terei que votar em branco no projeto, porque o projeto realmente é muito bom, mas com essa jabuticaba eu fico constrangido de votar a favor, pois sempre defenderei transparência, e a transparência sobre os gastos de diárias são essenciais para aqueles cidadãos que acompanham e entendem a necessidade de ver aonde os gastos do dinheiro do contribuinte está sendo gasto. Sendo assim, presidente, fico até um pouco chateado em ver um artigo parecendo do nada no meio dessa lei aqui, mas, enfim, acho que faz parte. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Em votação substitutiva número 2, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Informa as deputadas e deputados que se tratar de PLC, são necessários 39 votos favoráveis. Vamos votar o substitutivo número 2, comparecer pela aprovação. Em votação. Obrigado. 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 Votaram sim, 55. Ah, desculpe. Segunda chamada de votação. Em votação. Agora sim, estamos na segunda chamada de votação, né, do projeto de lei complementar de número 24 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, né. Após a tramitação do texto pelas várias comissões, o texto final amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade aos servidores públicos e para os militares do Estado, assim como já é aplicada na iniciativa privada pelo programa Empresa Cidadã. O texto garante também que a licença paternidade passe a ser de 130 dias nos casos de falecimento ou invalidez permanente ou temporária da mãe em razão das complicações do parto. aplicam-se também esses prazos de licença, né, as licenças de adoção e guarda judicial, né, dentro da regulamentação que já é feita do Estado, que respeita aí a idade da criança e tudo mais. Também foi incluída uma emenda no projeto garantindo às servidoras públicas estaduais as dispensas necessárias à realização de exames durante a gravidez, de consultas médicas, exames complementares, por exemplo. Votaram, sim, 57, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, dois deputados. Votaram, em branco, dois deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2 e ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.919 de 2016, do deputado Cásso Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Passos o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Acomissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto de lei Acomissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto de lei. Acomissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto de lei nº 3.919 de 2016, do deputado Cásso Soares, que autoriza o governo do Estado a doar ao município de Passos, no sudoeste de Minas, um imóvel com área de 593 metros quadrados, que fica na Praça Municipal do Largo do Rosário, naquele município. O imóvel deve ser destinado à promoção de ações voltadas às artes e à cultura. Acomissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto de lei Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.243 de 2018, o deputado Tiago Cota, que altera a lei nº 21.777, de 29 de setembro de 2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PT-MG, direcionado a alunos da Rede Estadual de Ensino, residentes em zona rural. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do próprio autor, deputado Tiago Cota, que recebeu o nº 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, projeto salvo emenda. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, a segunda chamada de votação do projeto de lei de nº 5.243, de 2018, que altera o Programa Estadual de Transporte Escolar, o PT-MG, dos alunos da Rede Estadual de Ensino, para permitir que prefeitos, que no caso de atraso desses repassos dos municípios, esses municípios que tenham usado recursos próprios para manter o serviço, quando receberem os recursos do Estado, eles possam repassar esses valores para outras despesas que ficarão descobertas. Na análise da CCJ, para evitar uma interpretação equivocada de que os prefeitos poderiam usar os recursos de maneira diversa do que prevê a lei orçamentária municipal. Então, o substitutivo da CCJ permite o uso dos recursos recebidos em atraso, desde que sejam alinhados ao orçamento, a lei orçamentária do município. Votaram-se em 55, senhoras e senhores deputados? Não houve voto não, nem branco, portanto está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1, sem parecer. Em votação. Em votação, a emenda nº 1, sem parecer. Em votação, a emenda nº 1, sem parecer. Em votação, a emenda nº 2, sem parecer. Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento estão presentes, tanto presencialmente aqui no plenário, quanto de forma remota, 73 deputados que votam em segunda chamada. Uma emenda feita ao projeto de número 5.243 de 2018, que permite que os municípios que participam do programa de transporte escolar da rede pública, que em caso de atraso dos repassos do governo do estado, eles possam usar cofres, recursos do cofre municipal. E no final do período, quando receberem os recursos que estavam em atraso, possam destinar esses recursos para outras áreas que são previstas dentro do orçamento do município. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 191 de 2019. Deputado Marquinhos Lemos, que dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guiricema. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto de lei número 191 de 2019. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados, então, analisam agora o projeto de lei de número 191 de 2019, que está em segundo turno do deputado Marquinhos Lemos, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia MG447 entre o quilômetro 24 e 35 e 25 e 25. Cerca de 900 metros aí para o poder, e autoriza também a doar esse trecho ao município de Guiricema. Esse trecho, que hoje corresponde ao trecho de rodovia, vai passar a integrar o perímetro urbano do município, para a instalação, então, de vias para o transporte dentro do município. Votaram, sim, 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 724 de 2019, deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos selecionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos. Encerça a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Por favor, registrar o voto, sim, no projeto anterior. Deputado Bartô. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos agora, então, no processo de votação do projeto de lei de número 724 de 2019 do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a realização de campanhas sobre os riscos relacionados à pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. O projeto original obrigava a criação e divulgação de campanhas publicitárias pelos empresários e fabricantes e revendedores desses veículos sobre os usos e cuidados na direção. Mas, durante a análise pelas comissões da Casa, na análise da Comissão de Justiça, que foi aprovada em primeiro turno, os deputados avaliaram que poderia ser considerada uma intervenção na atividade econômica. Então, o que foi apresentado, e já passou em primeiro turno pela Casa, é, então, que o Estado deve desenvolver campanhas de educação para o trânsito, como estabelece a legislação federal, e dará especial atenção aos riscos envolvendo as motocicletas e patinetes. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 848, de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de São Pedro da União, um imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. E aí E aí E aí Segunda chamada de votação Em votação Este momento está em análise Então em processo de votação Projeto de lei de número 848 De 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o governo Do estado a doar ao município de São Pedro da União no sul de Minas Um imóvel com área de 10 mil metros Quadrados situados no bairro Denominado Alves naquele município O imóvel destina-se a instalação De um centro comunitário Para realização de atividades nas áreas social Esportiva e de saúde Esse é o oitavo Projeto em análise Os deputados já aprovaram Dois projetos em primeiro turno E seis projetos Na verdade E outros sete projetos em segundo turno Votaram sim 58 Senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado O projeto Discussão em segundo turno Do projeto de lei Número 864 de 2019 Deputado Arte Bechir Que autoriza o poder executivo A doar ao município de Santa Rita De Jacutinga O imóvel que especifica A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Em certa discussão A presidência vai submeter A matéria A votação pelo processo nominal Em votação A matéria A matéria Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora avaliam, analisam e votam o projeto de lei de número 864 de 2019 do deputado Duarte Bechir, que autoriza o governo do estado a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga, na zona da mata, uma área de 1954 metros quadrados, que deve ser desmembrada do imóvel situado na rua Coronel João Honório, naquele município. Essa área deve ser destinada à construção de um ginásio poliesportivo no município. Votaram, sim, 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 939 de 2019, deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, agora votam a proposta de número 939-2019 da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itainomi, que fica no Vale do Rio Doce, o imóvel com área de 480 metros quadrados, situado na rua Ivo Loureiro de Freitas, naquele município. O imóvel deve ser destinado à instalação e ao funcionamento de um centro de aprendizagem para menores. Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 1.258-2019 do deputado Glaicon Franco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafayette, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Obrigado. 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 E aí Segunda chamada de votação, em votação Seguimos então no processo de votação do projeto de lei de número 1258 de 2019 Esta é a segunda chamada de votação e o painel aqui do plenário registra 74 deputados presentes Logados no sistema, votando nessa proposta O projeto de lei do deputado Glaicon Franco e autoriza o governo do estado A doar ao município de Conselheiro, Lafayette, na região central Um imóvel com uma área de 11.317 metros quadrados No bairro do Morro de Mina, lá em Conselheiro, Lafayette O imóvel destina-se ao funcionamento de uma escola municipal e também de quadras poliesportivas Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto Passo a presidência ao deputado doutor Jean Freire para a votação de projeto de minha autoria Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.530 de 2017 Do deputado Agostinho Patruz, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas O imóvel que especifica A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma substitutiva nº 1 que apresenta A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto Não havendo oradores inscritos Encerra a discussão Em votação o substitutivo nº 1 Em votação Em votação Segunda chamada de votação Em votação Os deputados analisam nesse momento Votam nesse momento no projeto de nº 4.530 de 2017 Autoria do deputado Agostinho Patruz Que autoriza o Governo do Estado A doar ao município de Cachoeira de Minas No sul do Estado Um imóvel com uma área de 675 metros quadrados Situado na rua Inácio da Costa Resende Esquina com a rua João Vieira No centro da cidade O imóvel destina-se ao funcionamento Da Secretaria Municipal de Saúde Essa foi a versão apresentada Pela Comissão de Constituição e Justiça Que apresenta Que fez algumas alterações no projeto Para adequá-lo à técnica legislativa Votaram sim 57 parlamentares No voto não no voto em branco Está aprovado o projeto Devolvo a presidência ao deputado Agostinho Patruz Muito obrigado deputado doutor Jean Freire Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 5.477 de 2018 Da Comissão de Direitos Humanos Que altera o artigo 6º da lei 19.091 de 30 de julho de 2010 Que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação Criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto Em discussão do projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Com a palavra para encaminhar a votação Deputado Cristiano Silveira Presidente, eu queria fazer um encaminhamento da votação dessa matéria Porque ela é uma matéria extremamente importante No que diz respeito à política habitacional do Estado de Minas Gerais E para um público vulnerabilizado Que é a população em situação de rua Queria só fazer aqui um retrospecto Da tramitação dessa matéria O projeto, ele foi proposto pela Comissão de Direitos Humanos E no período que eu era presidente Ainda em 2018 Ele é o que? É o resultado da plenária final do Fórum Técnico Do Plano Estadual para a População em Estação de Rua Que foi realizado em 2018 aqui na Assembleia O objetivo é o que? Alterar a Lei 19.091 de 2010 Que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação Para acrescentar a população em situação de rua Como uma das possíveis beneficiárias dos recursos e políticas públicas Que são oriundas do Fundo Estadual Isso é importante, presidente Pois os recursos do fundo só podem ser utilizados Para atender os grupos que estiverem previstos na lei Então, ao acrescentar a população em situação de rua Nós estamos possibilitando que o Estado Utilize o Fundo de Habitação Para promover ações de habitação social Para este público Garantindo assim também o direito à moradia Ainda no sentido do encaminhamento Já que nós estamos falando aqui de habitação E da importância da aprovação Dessa alteração no artigo 6º da lei Incluindo a população em situação de rua Eu queria aqui fazer um alerta De algo que tem me preocupado É a questão, as notícias que temos recebido Sobre o desejo do governador Romeu Zema Em extinguir a Coab A Coab é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais Que há décadas entrega à população mineira Casas, moradias, apartamentos Então, ela tem uma função extremamente estratégica E importante para enfrentar o déficit habitacional No Estado de Minas Gerais A Coab, então, agora Ela está no horizonte, no farol do governo Romeu Zema Para ser extinta Para acabar com a Coab E o governo, ao invés de fortalecer A política habitacional no Estado Fortalecer a Coab Para a gente justamente continuar Fazendo a inclusão do direito à moradia Ele, no sentido contrário Propõe a sua extinção Que é o que tem sido amplamente noticiado E não apresenta nenhum grande projeto No sentido do programa habitacional Do Estado de Minas Gerais Então, eu queria aqui Pedir aos colegas Que pudessem votar favoravelmente Ao projeto de lei 5.477 Da Comissão de Direitos Humanos Como eu disse, na época Eu tive a oportunidade De participar efetivamente Na constituição, então, de presidente da comissão E também o alerta aos colegas Para que Minas Gerais Não retroaja No que diz respeito A política habitacional Quando o governador Anuncia intenções De acabar com a Companhia Habitacional De Minas Gerais A nossa Coab Obrigado, presidente Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira Parabéns pela atuação A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação, projeto Em votação Para que minha vida A licença Vocês têm que ver E aí Segunda chamada em votação No processo de votação então, o projeto de lei de número 5.487 de 2018 Que está em primeiro turno e é de autoria da Comissão de Direitos Humanos Essa proposta inclui pessoas em situação de rua Como beneficiárias dos programas habitacionais de interesse social Desenvolvidos pelo Fundo Estadual de Habitação Para isso o projeto então faz alterações na legislação sobre o fundo Com o objetivo de beneficiar essa parcela da população Em condições de extrema vulnerabilidade social Essa proposta foi uma das que saíram Do Fórum Técnico do Plano Estadual de Política para a População em Situação de Rua Realizado em 2018 aqui na Assembleia Que culminou então com a elaboração de um plano estadual Com políticas destinadas a essa população Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados Um deputado votou não, não houve voto em branco Portanto está aprovado o projeto Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 480 de 2019 Do deputado Betão Que dispõe sobre a proibição de exigência de depósito Para internação nos hospitais da rede privada A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma de substitutivo número 1 que apresenta A comissão de defesa do consumidor Opina pela aprovação do projeto Na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Com a palavra para discutir o deputado Arley Santiago Com a palavra deputado Arley Santiago Para discutir o projeto Parece que agora o deputado Arley Santiago Está acessando Deputado Arley Santiago Com a palavra para discutir o projeto de lei Número 480 de 2019 Por favor deputado Caro presidente Queremos Caro presidente Queremos agradecer aí A intervenção Porém a gente abre mão Já do adiantado da hora Muito obrigado deputado Arley Santiago Passamos então a palavra Ao deputado Betão Para encaminhar o projeto Com a palavra deputado Betão Obrigado presidente Muito boa tarde Para todos os deputados e deputadas Estamos assistindo Eu havia feito Também para o público Que assiste a TV Assembleia E os trabalhadores aí da casa Na verdade eu havia feito essa inscrição Para a discussão Ainda no mês de maio Quando foi pedido a suspensão dessa matéria Eu só queria esclarecer Para todos os deputados e deputadas Que eu não estou criando aqui um constrangimento ao hospital Ou criando uma lei que proíbe A lei ela já existe É um instrumento normativo Da Agência Nacional de Saúde Complementar Que condena a exigência de cheque-caução Ou qualquer outro tipo de garantia financeira Como pré-requisito para atendimento em hospitais E clínicas particulares E conveniados aos planos de saúde Por que isso? O que nós estamos pretendendo com isso? Nós estamos pretendendo é que Essa instrução normativa Seja publicizada Nos hospitais Que seja colocada uma placa Informando que existe essa instrução normativa Da Agência Nacional de Saúde Porque alguns hospitais do Estado Vêm descumprindo essa instrução da ANS Por meio da exigência do cheque-caução Que acaba constrangindo os consumidores Aqueles que procuram um atendimento hospitalar Na rede conveniada com o seu plano de saúde Então na verdade o que nós gostaríamos de fazer aqui É um encaminhamento Para que todos os deputados e deputadas Possam votar sim a esse projeto Que publiciza Uma instrução normativa Que já exige Já existe Na Agência Nacional de Saúde Obrigado, senhor presidente Muito obrigado, deputado Betão Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação, substitutivo número 1 Em votação A presidência solicita as deputadas e deputados Que acessem a plataforma do Cileges Para a votação de projeto de lei Solicito Deputadas e deputados Atenção na votação De projeto em pauta Segunda chamada de votação Em votação Em processo de votação Então O 14º projeto Na pauta de trabalhos Desta reunião extraordinária De plenário Nesta quarta-feira No momento Então Os deputados Analisam Votam no projeto De número 480 De 2019 Do deputado Betão Que trata Sobre a proibição Da exigência de depósito Para internação Nos hospitais Da rede privada No estado Essa regra já existe Já numa regra federal Que proíbe Pela cobrança Para internação De doentes Em situação de urgência E emergência Mas a proposta Pretende tornar Obrigatória A instalação de placas Nos hospitais Da rede privada Do estado Indicando essa proibição Essa exigência De um depósito De qualquer natureza Para o atendimento Em caso de urgência E emergência Segundo o autor Do projeto Deputado Betão Essa proibição Estaria sendo descumprida Em muitas unidades De saúde Como a gente ouviu Fazendo pronunciamento A ideia não é Constranger Mas dar visibilidade E publicidade A regra Votaram sim 43 senhoras E senhores deputados 3 votaram não 1 voto em branco Portanto Está aprovado O substitutivo Número 1 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 952 De 2018 Deputado Cleitinho Azevedo Que dispõe Sobre a publicidade Das informações Referentes aos contribuintes Escritos na dívida Ativa Estadual A comissão de justiça Conclui pela Constitucionalidade Do projeto Na forma Do Substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão de administração Pública Opina pela rejeição Do projeto Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão Com a palavra E a gente possa votar Também no segundo turno Da maneira que Possa adequar melhor O projeto Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Deputado Cleitinho Azevedo A presidência Suspende Os trabalhos Para entendimentos No sentido Da tentativa Da votação Do projeto Uma vez Que existem Duas emendas Voltamos ao vivo Então Com a reunião De plenário Nesse momento Está sendo feita A análise Do projeto Número 952 De 2019 E o presidente Da Assembleia Está falando Sobre as emendas Apresentadas Ao projeto Discussão Em primeiro turno Do projeto De lei Número 1157 De 2019 Deputado Mauro Tramonte Que altera O parágrafo único Do artigo 3º Da lei Número 13.768 De 1º de dezembro De 2020 A comissão de justiça Conclui pela Constitucionalidade Do projeto As comissões De desenvolvimento Econômico E de administração Pública Opinam pela aprovação Do projeto Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão A presidência Vai submeter a matéria Votação pelo processo Nominal Em votação De 1º de dezembro 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados, então, estão na segunda chamada de votação do Projeto de Lei de número 1157-2019. O deputado Mauro Tramonte, que altera a legislação do Estado para incluir a divulgação, para permitir que o Estado possa fazer a divulgação fora dos limites do Estado, da cultura, turismo e gastronomia mineiras. É uma emenda, então, à legislação atual que proíbe que o Estado, órgãos, entidades de administração direta e indireta façam publicidade fora do Estado e estabelece apenas algumas exceções. Então, a ideia é estimular o turismo e a gastronomia do Estado através de publicidade feita em outros estados e até internacional. Votaram, sim, 47, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.289 de 2019. Deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Em certa discussão, a Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo nº 2. Em votação. Em votação, substitutivo nº 2. 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 Em Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, então, a segunda chamada do projeto de lei de número 1289-2019 do deputado Carlos Pimenta, que criou o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. Os cuidados paliativos são aqueles dispensados aos doentes em estado terminal. Esse projeto passou pelas comissões e na Comissão de Saúde acrescentou as diretrizes desses cuidados paliativos, mantendo o que foi acrescentado na Comissão de Justiça, incluindo, então, a aceitação da evolução natural da doença, não acelerando nem retardando a morte, a adoção de planos de cuidados com medidas de conforto e controle de sintomas e a promoção da melhoria da qualidade de vida desses pacientes em estado terminal. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, e, portanto, está aprovado o substitutivo número 2 do projeto de lei 1289-2019 do deputado Carlos Pimenta. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1315-2019, deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Uba o imóvel que especifique e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, em certa discussão, a Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Um, 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 uh, um, 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 um Segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, em processo de votação do 18º projeto na pauta, lembrando que um deles foi encaminhado de volta com emendas para análise da comissão temática. Esse é o projeto de lei de número 1315, de 2019, do deputado Dr. Paulo, que autoriza o Poder Executivo, o governo do Estado, a reverter para o município de Uibá um imóvel com 8.400 metros quadrados, que fica na Avenida Paulino Fernandes, lá em Uibá. A alienação deve ser feita sem ônus para o Estado. Então, com esse projeto de lei, fica revogado uma lei de 2018, pela qual o Estado havia doado o imóvel ao município, para, então, desenvolvimento de atividades de interesse público ou a outra destinação definida em lei. Então, fica revertida essa doação em alienação. Votaram, sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2092, de 2020, do deputado Bruno Engler, que acrescenta o artigo 8º, é a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, isenta de imposto no medicamento para atrofia muscular espinhal. A Comissão de Justiça conclui pela consonalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1, salvo, emenda. Em votação. Eu acho que o bilagre está muito difícil de ser candidato. E ele caiu muito à votação. Obrigado. Segunda chamada de votação. Em votação. Em segunda chamada de votação, o projeto de número 2092-2020 do deputado Bruno Engler, que altera a legislação tributária do Estado para isentar o imposto sobre medicamentos para atrofia muscular espinhal, a AME. Segundo o doutor do projeto, esses remédios são para o tratamento de uma doença que não tem cura e apresenta muitas complicações clínicas associadas e demanda apoio para os enfermos e para suas famílias. Após o debate, tanto na Comissão de Justiça, de Saúde e Fiscalização Financeira, foram apresentadas algumas alterações ao projeto. Então, assim, no substitutivo que está sendo analisado, foram colocadas uma série de regras para isenção, né? Como que essas operações com os medicamentos para tratamento da AME têm que ser feitas por formas de convênios celebrados nos termos da legislação federal. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados? Houve um voto não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salve emenda. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original. A presidência vai interromper mais uma vez a sessão para a busca de entendimentos a respeito do projeto de lei número 2.316, de 2015, de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoas em virtude de sua orientação sexual. Foram retomados os trabalhos aqui no plenário da Assembleia e estão sendo encaminhados para a votação o projeto de lei número 2.316, de 2020. Vamos acompanhar. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bruno Engler, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Direitos Humanos para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.428, de 2021, do deputado Rafael Martins, que autoriza o Governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias Funed para apoio técnico, científico e financeiro visando a fabricação da vacina contra a Covid-19. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. 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 Segunda chamada de votação em votação. Obrigado. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.848 dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota, que autoriza a realização de eventos técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais, sociais e de entretenimento no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos, em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o substitutivo número 2. Em votação. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Segue o processo de votação, então, do projeto de número 2849-2021 dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota, que autoriza a realização de eventos testes técnicos e científicos esportivos, corporativos, culturais e sociais e de entretenimento no âmbito do Estado, que, no momento, estão suspensos por conta dos decretos por conta da pandemia, de calamidade pública por conta da pandemia. Então, segundo os autores, a realização desses eventos, testes ou piloto, seria uma oportunidade para o Estado se programar adequadamente para o retorno gradual e seguro das atividades decorrentes da pandemia. E também estabelece que o Estado determinará em regulamento próprios protocolos e modalidades para a realização citadas. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi previsto que eventos religiosos estariam fora do escopo desse projeto. Mas a Comissão de Saúde, no substitutivo número 2, autoriza a realização, enquanto perdurar o estado de calamidade. Bom dia, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Com a palavra pela ordem, deputado, repórter Rafael Martins. Por favor, deputado Rafael Martins. Parece que estamos com um problema na conexão do deputado. Está me ouvindo, presidente? Sim, agora estou lhe ouvindo. Deputado, por favor, com a palavra. Muito boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Também quero cumprimentar os colegas, deputados e deputadas. Também abraçar todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Justificar a minha ausência em plenário, dizer que eu estou aqui em Itaúna, no centro-oeste de Minas, cumprindo agendas com os companheiros aqui da região centro-oeste do Estado. Mas eu não poderia deixar de me manifestar agradecendo a votação por unanimidade desse projeto. Nas comissões também, agradecer a todos pelo empenho, porque de fato essa é uma luta de todos nós. E eu quero dizer que há um ano e cinco meses, presidente, nós travamos a nossa guerra contra a Covid-19 em Minas Gerais. Um período longo de perdas, de angústia e de muito sofrimento para milhares de famílias. Eu falo em guerra, presidente, porque travei dentro da minha própria casa uma batalha. Eu contraí a Covid-19, bem como a minha esposa ou meu filho. E a partir dessa experiência, a partir dessa experiência que eu quero fazer aqui, a minha reflexão nesse plenário. Num dia desses, eu ouvi o seguinte questionamento, presidente. Como que contestando os nossos esforços para que tenhamos uma vacina produzida em Minas Gerais. E dizia o seguinte a esse questionamento. Mas nós já não temos vacina. Está claro para todos os pesquisadores que a epidemia, ela ainda vai permanecer por muito tempo entre nós. E precisaremos de todas as vacinas possíveis. Uma vacina produzida em nosso estado pode nos dar mais autonomia para vencer a Covid-19. Isso é muito importante de dizer. O meu filho Vicente precisa ter esperança, presidente. Um plano e uma fundação como a Funed se dedicando a produzir uma vacina que dê a ele e tantas outras crianças a imunização necessária para seguir sua vida com segurança. Estamos vendo nas páginas dos jornais que a terceira dose da vacina já começou a ser aplicada em vários países do mundo. Aqui no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, devemos seguir esse caminho e aplicá-la com urgência nos idosos. Temos inúmeros motivos para afirmar que a Funed já deveria estar sendo usada em sua máxima capacidade nesse momento, se ainda não foi feito. É que façamos agora. Não esperemos novas variantes, novo aumento no número de casos e mais mortes. Está nas mãos desse parlamento fazer a diferença mais uma vez e quando aportamos recursos para que o FMG, dentro do CT Vacinas, desenvolvesse uma vacina contra a Covid-19, nos unimos e aprovamos esse projeto aqui na Assembleia, destinamos emendas, mostramos que a nossa casa sabe o que é importante para Minas Gerais. Este é o momento de construirmos a ponte entre a pesquisa e a produção, o FMG e Funed, apoiadas por esta casa, mostrando ao Brasil o que Minas tem de melhor. Queremos vida, queremos vacina para as nossas crianças e a terceira dose para os nossos idosos. Minas Gerais tem a Funed e tem o seu dever de colocá-la à disposição dos mineiros. Somos sobreviventes, presidente, de um período sombrio pelo qual o mundo ainda passa e temos muitos medos, dúvidas e uma urgência clara. A retomada da nossa vida com os abraços e os nossos encontros. Então, muito obrigado pela votação, por unanimidade de todos os colegas e vamos avançar com esse projeto no segundo turno para que a gente possa devolver a Minas Gerais protagonismo nesse período. Forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Parabéns pelo importante projeto apresentado. Encerrado a votação, passamos agora à declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, já, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Agradeço pela oportunidade de declaração de voto. Para que eu possa explicar à população de Minas Gerais sobre três posicionamentos que tive aqui hoje, contrários a projetos que acabaram aprovados com ampla aceitação dos colegas. O primeiro deles, projeto de lei complementar número 24 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Muito meritório em sua intenção inicial de estender as condições de licença-paternidade para os servidores do Estado. Muito interessante, mas que durante a tramitação recebeu uma emenda de última hora, já em plenário para segundo turno, que era simplesmente péssimo. E que contaminou todo o projeto, na minha avaliação, determinando que sejam ocultados as diárias pagas no Estado de Minas Gerais, por todos os poderes que hoje têm obrigação de serem divulgadas trimestralmente. Péssimo. A gente quer mais transparência na gestão, a gente quer saber quem está recebendo diária, quer saber se alguém passou na frente da fila e tudo isso. Com essa emenda incluída no projeto, de última hora, vai por terra. Não tinha como apoiar o projeto, por mais meritório que seja, contendo essa emenda. E agradeço ao deputado Bartô, que alertou sobre essa inclusão de última hora feita no projeto. Também votei contra, senhor presidente, o projeto número 480 de 2019, de autoria do deputado Betão. É um projeto que coloca mais um cartaz nos estabelecimentos comerciais e de serviços do nosso Estado. Um cartaz que traz uma questão importante sobre a impossibilidade de exigência de cheque-calção para atendimentos médicos talares. Mas, se cartaz fosse uma coisa tão boa assim, vamos ser francos, tinha cartaz no gabinete de cada um de nós. E não tem nenhum. Não tem cartaz em gabinete nenhum falando de atendimento prioritário para cadeirantes, para as pessoas com dificuldade de locomoção, para grávidas, para idosos. Nenhum gabinete tem esses cartazes. E a própria Assembleia tem cartazes desatualizados em relação à legislação já aprovada nesse Estado. O cartaz da Assembleia não fala nada sobre pessoas no transtorno do espectro autista. Nada. E a gente aprovou uma lei para isso. Mas, se cartaz fosse tão bom, se cartaz resolvesse as coisas, tenho certeza que a Assembleia teria corrido para atualizar seus cartazes. Não o fez. Se a própria Assembleia que aprova as leis não as cumpre, significa que, bem, talvez é a lei feita para não pegar mesmo. É a lei ruim. Por isso, votei contra, seu presidente. Votei contra também um outro projeto. Projeto, e esse foi o último dos que eu preciso aqui, trazer luz à população de Minas Gerais, sobre minha posição. Projeto número 2092 de 2020, deputado Bruno Engler. Muito meritório. Prevendo isenção de ICMS para aquisição de medicamentos contra a atrofia espinhal. O grande problema é que ele não veio acompanhado de estimativo de impacto orçamentário financeiro, o que já seria um vício, porque não permitiria passar pela Comissão de Constituição e Justiça numa interpretação rigorosa da Constituição, especialmente no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, mas ainda assim passou. Com o discurso de que o impacto seria analisado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também não fez a análise de impacto orçamentário financeiro. O projeto passou por lá unicamente para isso. E ela deixou de fazer dizendo que seria irrisório, porque o volume desses medicamentos adquiridos no Estado não é tão grande assim. Mas cada medicamento desses custa aproximadamente 12 milhões de reais. E o grande ponto é que normalmente quem o fornece é o próprio Estado, porque a gente não tem tantos mineiros assim em condição de gastar 12 milhões de reais para a aquisição de um medicamento. O que acontece, especialmente, é que isenções fiscais concedidas a um setor específico, a um produto específico, acabam prejudicando todos os demais setores que buscam, anseiam por uma redução tributária, que é mais do que justa, necessária no nosso Estado e urgente também. Mas, com cada setor gozando de uma isenção específica, a conta que é salgada e tem que ser paga, sobra só para os outros. O que a gente precisa é um tratamento tributário igualitário e justo para todos os setores, para todos os produtos, de maneira que a gente consiga fazer uma redução efetiva da carga tributária de maneira linear, permitindo que todo cidadão mineiro se beneficie dela, não apenas quem se enquadra numa ou noutra condição, que por mais meritória que seja, ainda assim são mineiros, como todos os demais, unicamente sem acesso a alguém próximo ao poder que possa apresentar projeto dessa natureza. Então, senhor presidente, esses três projetos, meu voto não, quis trazer aqui a explicação à população de Minas Gerais, conto com a compreensão dos colegas, autores das proposições para as quais votei não, conto também com a compreensão do povo, especialmente quem poderia ser diretamente beneficiado com o projeto, mas tenho aqui o firme compromisso de representar a maioria silenciosa, sem lobby, sem sindicato, a maioria que normalmente só é lembrada na hora de pagar a conta. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Bartô, para a declaração de voto. Presidente, muito obrigado. Declarar aqui o voto sobre o PL 5477 da Comissão de Direitos Humanos, onde prevê a questão de dar prioridade aos moradores de rua na questão do fundo habitacional. Deixar bem claro aqui, presidente, que não sou contrário às políticas sociais que visem o desenvolvimento do indivíduo com o intuito de que ele consiga, por ele próprio, sair da condição de pobreza em que ele se encontra. Todo programa social deve visar que o indivíduo alcance sua independência e capacidade financeira através do trabalho para que ele tenha dignidade. Ou seja, um projeto social é medido o sucesso dele pelo número de pessoas que saem daquele projeto, e não pelo número de pessoas que entrem naquele projeto. Porém, ao analisar a Lei 19.091 de 2010, que cria o Fundo Estadual de Habilitação, verifiquei que ele já engloba como beneficiário do Programa de Desenvolvimento pelo Fundo as famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas com salário igual ou inferior a três salários mínimos. Ou seja, as pessoas em situação de rua já estão completadas pela lei. Sendo assim, presidente, eu entendo que se a gente for criar subterfúgios, de ficar colocando aqui agora, a prioridade é para quem mora na rua, a prioridade é quem tem doença, a prioridade é que tem isso, a prioridade é que tem aquilo, a gente vai ter que começar a ter várias leis aqui, toda semana, criando prioridade para uma classe específica. Acho que a lei já contemplava, acho não, a lei já claramente contempla, porque quem ganha três salários mínimos ou inferior é justamente, acho que um morador de rua não ganha mais do que isso, então claramente já está contemplado ali. Sendo assim, por isso que eu votei contrário à lei. Aproveito aqui também para poder declarar sobre a afirmação do meu colega aqui, que eu gosto muito, sei que a gente estava no embate ali no projeto de lei, e faz parte, onde ele falou assim, que se for aumentar o preço, aumenta o preço se for dessa população. Não, não é assim que a gente enxerga. A gente enxerga que um aplicativo, no caso do Uber, como estava sendo comentado ali agora, uma vez que ele não corrige os custos que estão sendo implementados, custo de gasolina, custo de mão de obra e por aí vai, acaba que faz com que o serviço perca, a sua viabilidade e por isso que, de fato, vários motoristas estão deixando de trabalhar com aplicativos e aí quem perde é a população que não tem aquele serviço à disposição. Então, quando eu digo que a lei do mercado, ela é implacável e ela garante por si só a natureza do mercado e que estejam em vigência esses serviços, naturalmente, se há algum custo, naturalmente não, é uma lei do mercado, qualquer custo é repassado para o consumidor final. Então, se um custo aumenta e ele não é repassado, aquele serviço acaba ficando inviabilizado e mais cedo ou mais tarde irá quebrar tudo e não terá mais aquele serviço para a população. Então, pelo contrário, meu querido colega Alencarzinho, quando eu falo que os custos têm que ser repassados, eu estou visando que realmente é assegurar que aqueles serviços continuem sendo prestados para a população e, assim, estou preocupado com a população. E aí, até no debate com ele aqui, meu amigo, no debate com ele aqui no bastidor, ele virou para mim e falou assim, mas os táxis não aumentaram o preço? Não aumentaram porque já estavam com preço muito superior aos aplicativos e, por isso, dão conta de trabalhar com uma certa margem e, por isso, estão ganhando o mercado. E aí, eu volto a dizer, as leis do mercado são implacáveis, são iguais leis da natureza. Todo mundo que cai e machuca, fica puto que machucou. Daí, eu vou fazer uma lei aqui proibindo que, quando o cara cai, ele não vai machucar? Não tem como. A lei da natureza é imutável. Assim como a lei do mercado também não tem como. A gente pode fazer leis aqui, a gente pode escrever em papéis, mas ela continua sendo o que é, a natureza das coisas. Um serviço nunca se manterá sendo servido ao povo se ele é inviável. Ele sendo inviável, mais cedo ou mais tarde, quebra-se a empresa, quebra-se as pessoas que estão ali e deixa de prestar aquele serviço para o mercado como um todo. E aí, sim, a gente virá os consumidores no prejuízo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. A atua presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião.